Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. Estamos começando o podcast O Mundo em Uma Hora, aqui novamente com a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, Thiago Assad e César Chenho e eu, Eduardo Vasco, para a gente falar hoje sobre a renúncia do Pablo Iglesias da política espanhola. Queria convidar vocês aí a curtirem o nosso vídeo, a comentarem à vontade aí na nossa transmissão ao vivo do podcast, a compartilharem nas redes sociais, em todas as suas redes sociais, principalmente para quem gosta de política internacional, a se inscrever na Causa Operária TV, a tornar-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês e também você pode se inscrever no canal Internacionalismo, já temos mais aí de 100 inscritos, o canal acabou de ser lançado, já temos vários vlogs, vídeos também de manifestações aí pelo mundo, a gente vai postar bastante coisa além dos nossos programas no nosso canal Internacionalismo, então pode acessar lá, você pode procurar no YouTube, escrevendo Internacionalismo na caixa de pesquisa e filtrando por canais, ou então você pode ir no próprio canal da COTV no YouTube e ali tem a opção canais, você vai ver todos os subcanais da COTV, entre eles o Internacionalismo para você se inscrever e acompanhar o nosso canal. Bom, o Pablo Iglesias, ele que é o líder do Podemos, partido da esquerda pequena burguesa, ele anunciou a isso a renúncia à política, o Pablo Iglesias, ele tinha, ele que era primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro da Espanha, né, renunciou ao cargo no começo do ano para concorrer à Prefeitura de Madri, no entanto, ele anunciou a sua renúncia da política em geral, depois da derrota eleitoral aí do Podemos, do Unidas Podemos, nas eleições de Madri, apenas... Fala, César. Não, desculpa, só uma coisa que... É o Assad. Isso. Além disso, é uma coisa que... É assim, o Podemos, o Unidas Podemos, eles já vinham com uma crise também, né, já desde o começo do ano, que já vinha levado a uma ruptura interna lá dentro, e o que nós vemos agora nas eleições da comunidade, não é isso? Isso, comunidade de Madri, que é equivalente ao Estado nosso aqui, uma derrota fragorosa aqui desse partido da esquerda pequena burguesa, e o principal líder desse partido, aqui um dos fundadores, que foi esse professor universitário, Pablo Grecias, anunciou que estaria deixando a... Está se aposentando, ele deu uma de Jean Wyllys aqui, vou cuidar da minha vida, vocês que se explodem aí agora, porque eu tenho amor próprio aqui, né? É, o Podemos que nasceu mais ou menos como o PSOL, assim, depois da crise de 2008, 2014, foi uma surpresa nas eleições de maio de 2014 na Espanha, e já estava com 27% o partido que tinha sido recém-criado, e foi criado como uma revolta da população com o sistema, então foi criado como partido contra o sistema de esquerda, mas acabou fazendo esse acordo aí com os partidos burgueses e rapidamente desapareceu. O Podemos, ele pegou a rabeira aí da crise de 2008 e da gigantesca onda de manifestações populares como consequência do... da destruição dos direitos dos trabalhadores, da crise imobiliária que abateu a Espanha também, logo depois de 2008, né? A Espanha foi um dos países europeus que mais sofreu com essa crise, né? Na época, os analistas internacionais tiraram uma onda disso daí, chamando o grupo de países que eram a Espanha, a Itália, a Irlanda, Portugal e Grécia, de pigs, né? Que em inglês significa porcos, que eram os países que estavam na lama aí com a crise, né? As iniciais desses partidos em inglês, pigs. E a Espanha estava... Era o último, né? Era o S do pig, era o rabinho do porco aí, a Espanha. E o movimento popular, assim como em Portugal, assim como na Grécia, né? Assim como na Itália, na Irlanda, ele começou, né? A fazer amplas mobilizações contra as consequências dessa crise, foi uma crise capitalista, e como toda crise capitalista, se abate principalmente sobre os trabalhadores. No caso da Espanha, né? Com uma crise imobiliária, né? Falta de... Muitos trabalhadores não conseguiram pagar os aluguéis e tudo mais, e foram perdendo a moradia, né? E além das próprias reformas trabalhistas ali, e previdenciárias e tudo mais, as reformas neoliberais, que os governos burgueses e espanhóis estavam fazendo, né? Para salvar o lucro dos capitalistas com a crise. Isso daí gerou uma onda muito grande de mobilização dos trabalhadores, e o Podemos, ele surfou nessa onda aí, sendo formado em 2014, como uma alternativa de esquerda, né? Aos partidos do regime, que são o PP, Partido Popular, e o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, que é um, é a ala direita do regime, e o outro, a ala esquerda do regime. E aí, o Podemos, ele se apresentou como uma alternativa a isso tudo, né? Ganhou uma... um apoio popular grande, né? Porque meio que se apresentou como aquele partido que estava preenchendo o vácuo, e ao longo dos anos aí, né? A gente tem os... Não sei se alguém tem fácil aí os dados, da participação do Podemos nas eleições, desde sua fundação. Eu tenho aqui na... nas eleições de 2015, só queria lembrar que 2014 foi também o ano que o rei emérito da Espanha, Juan Carlos, que ocupou o trono de 75 a 2014, deixou o cargo depois de investigação de corrupção, né? Então, o país estava aí numa crise, no escândalo. Em 2015, o PP recebeu 28%, o PSOL 22% e o Podemos 20%. Cidadão 13%, Unidade Popular 3%. Então, eles já começaram com muito... muitos votos, né? Sim, e depois disso... nas eleições de 2014, eles já conseguiram aí cinco... cinco cadeiras no Parlamento Europeu, né? Das 54, que tem direito à Espanha. Isso logo no ano de fundação do partido, né? No comecinho do partido. Não sei exatamente se era o ano de fundação, mas bem no... quando o partido, pelo menos, ficou evidente. E depois, nas eleições das comunidades autônomas, nas eleições municipais, né? Foi ganhando ali cadeiras nos parlamentos regionais, né? Isso daí... O Podemos foi, assim, a expressão eleitoral, né? Da indignação aí do... do... do povo espanhol contra o regime político. A gente tem que lembrar, né? Que, ao mesmo tempo, os partidos do regime estavam, assim, completamente impopulares, né? O... Tanto o PP como o PSOE. O PP, por exemplo, né? Logo depois... Bom, uma coisa que... que é importante a gente lembrar também, eu acho que, inclusive, o César, depois, ele quer falar um pouco sobre... 2008, na Espanha, né? A crise capitalista, ela teve duas expressões políticas no ponto de vista positivo que ficaram muito evidentes. Uma é o próprio PES Podemos, né? E a outra é o aumento do movimento independentista na Cataluña, que também foi um movimento de massas, continua sendo, né? E os catalães ali, aproveitando-se dessa crise da indignação do povo catalão, né? Foram para o... para o referendo, tudo. E... E o governo do PP, né? Do Mariano Rajoy, principalmente, ele... terminou de afundar esse partido político que é herdeiro do franquismo, né? Envolvido aí em números de escândalos de corrupção, a própria monarquia espanhola hoje está envolvida nisso daí, né? Com várias denúncias, o rei tem que fugir, tudo mais. E... Enquanto isso desabava, né? O... O Podemos, ele... Ele surgiu ali como uma alternativa ao PSOE, principalmente. Também ao PP, lógico, né? Mas também ao PSOE. É... Mas... O Podemos, ele... Ele nunca... foi realmente um partido radical. Ao contrário do que a imprensa burguesa, do que os analistas todos sempre falaram, né? Se a gente for ver o programa ali do Podemos, ele é um programa social-democrata. Só que com uma diferença da social-democracia europeia tradicional. Ele nunca teve a base que o PSOE tem. Porque o PSOE, embora ele seja um partido extremamente direitista, né? Ele... A gente pode comparar, assim, grosso modo, o PSOE na Espanha com o PT no Brasil. Porque é o partido tradicional da esquerda, da ala esquerda, né? Do regime com uma base muito grande, né? De... De trabalhadores. O Podemos, ele nunca conseguiu isso. Ele nunca conseguiu controlar, verdadeiramente, o movimento operário, né? Ele rapidamente partiu para o jogo institucional, né? A saída que antes, segundo a imprensa, dizendo que eles eram radicais, tudo, aparentemente não seria um partido institucional, apenas, né? Transformou-se muito rapidamente em um partido puramente institucional. Apesar de todas as críticas que ele sempre fez ao PSOE, né? E... Eu acho que assim, o Vasco, acho que é importante ressaltar nisso daí, que a crise de 2008, talvez, para quem não lembra direito como é que foi essa situação na Espanha, ela foi uma... Nos países europeus aí do... O que o Vasco disse, né? Os demais países que sofreram muito com a crise, ela foi muito destruidora, sobretudo, para a classe média, Para a classe... Para a pequena burguesia, né? Isso é o que acabou sendo a grande parte do... Do apoio... O apoio do partido veio desse setor, né? Uma classe... Uma pequena burguesia formada por professores, por trabalhadores que não são necessariamente operários, né? O pessoal que tem pequenas empresas, né? E tudo mais foram o que formou... Foi essa classe média, né? Essa pequena burguesia que formou o apoio do Podemos, né? Sobre isso daí, eu lembrei esses dias, né? De um professor meu me contando, um professor de espanhol, que ele é espanhol, né? E ele contou, assim, que a vida dele era uma vida mais tranquila, né? Ele era da pequena burguesia, uma pessoa que tinha um pouco de direito dentro do regime espanhol e quando chegou a crise, o que ele viu foi o bairro dele inteiro, que era um bairro de pessoal de classe média, o pessoal indo bater, os vizinhos indo bater na casa da porta... Na casa da porta dele, é duro. Na porta da casa dele pra perguntar se poderia fazer faxina na casa dele pra ganhar um dinheiro porque não tinha condição pra comer, não tinha condição pra fazer coisas que antes eram banais pra eles, né? Então, esses partidos, eles se basearam muito na pequena burguesia, não necessariamente na classe operária dos seus países. O crescimento deles veio muito disso, de uma pequena burguesia e uma classe média que começou a ficar mais pobre. É só uma... Eu não sei, assim, a gente vê que isso é reflexo de uma base pequeno-burguesa, né? Mas, assim, não sei, porque geralmente quem se lasca mais é a sociedade de classes é o de cima pisando no de baixo, né? Geralmente, quem se lasca mais é o proletariado, a classe operária, mas, sem sombra de dúvidas, uma coisa que foi muito marcante em todo mundo que viu minimamente os noticiários da época, por mais controlados que sejam, é que o empobrecimento da Espanha, ele foi muito expressivo. A gente via as taxas de desemprego alcançando mais da metade dos jovens. Uma coisa que... Uma coisa que eu acho que é interessante, é ver também como o imperialismo, no final, ele entrou... A partir desses sintomas, ele já começa a se demonstrar como uma coisa já em profundo descrédito junto à população, né? Aqui um dado econômico interessante sobre a Espanha é que o PIB dela, medido em euros, em 2008, era de 1 trilhão 109 bilhões de euros. E eu passo aqui em 2020, ou seja, 12 anos depois, né? Esse PIB estava em 1 trilhão 120 bilhões de euros, o que parece uma coisa espantosa, mas a inflação desse período de 2008 até 2020 dá 17%, então, para que o PIB, para que a Espanha não tivesse, tivesse simplesmente ficado do jeito que estava, o PIB dela teria que ser superior a, sim, a 1 trilhão e 300 bilhões aqui. Ou seja, existe um empobrecimento mesmo, matematicamente imensurável do país, e que se expressa sobretudo nesses setores mesmo, aí o, nesse, eu acho que a caracterização do César é muito precisa, porque os setores mais empobrecidos da pequena burguesia tendem a reagir da organização maior deles, né, com uma, com uma velocidade um pouco maior do que a classe operária, mas a gente vê como que se dá também a loucura dessa reação, né, porque esse era um partido que vinha para colocar um novo paradigma aí da esquerda, a gente, quem é mais velho vai lembrar de toda, de toda aquela euforia que surgiu no período, tanto na imprensa europeia, quanto na imprensa brasileira, imprensa independente também, não só a imprensa burguesa, mas muitos canais de esquerda animados aqui com o PSOE, que rapidamente, com uma velocidade assim muito espantosa, se mostrou um partido totalmente disposto a jogar, jogar para o lado os princípios deles, aquele discurso mais radical em torno de questões da dívida espanhola e tudo, para se integrar ao regime político espanhol, que é essa desgraça que todo mundo conhece, inclusive se aliando com um partido já profundamente desmoralizado junto aos espanhóis, até aquele momento que foi o PSOE que só ganha força mesmo na base do espantalho que é o PP e o novo fenômeno do Vox, mas fora isso é um partido que a população espanhola não se vê muito afeita assim, a política geral do PSOE, tanto que essa ala que vai formar o Unidas Podemos, eles vão pegar muitos dos descontentes lá da esquerda mais descontentes assim, do PSOE, né? Isso daí que você falou é interessante, porque realmente naquela época uma coisa que eu tinha em mente, eu era bem novo, quando, não tanto tempo assim faz, mas, quem lembra do PSOL, por exemplo, antes dessa crise e depois com o surgimento do Podemos e do Siris, a gente vê que esses dois partidos eles praticamente foram o que serviu de base ideológica para o restante dos partidos desse tipo no mundo, né? o PSOL que era um partido por exemplo que já chegou a ter a Heloísa Helena como candidata a presidente do Brasil, uma pessoa que era completamente contra o aborto, a partir do surgimento por exemplo do Podemos e do Sirisa, esses partidos desse tipo eles começaram a olhar e falaram não, a gente precisa fazer esse tipo de demagogia barata com esse identitarismo, né? Esse negócio fazer demagogia com a questão da mulher, com a questão dos negros, com a questão LGBT, nenhum programa realmente radical que mude a vida dessas pessoas, mas através da demagogia, né? Que é o que a gente encontra, por exemplo, no próprio nome da coligação que o Podemos faz parte, que é o que você disse, Unidas Podemos, né? Tipo, colocar o nome no feminino para parecer mais radical e tudo mais, mas... Símbolo é um coração. Isso, esse negócio da esquerda mais amorosa, assim, é, tipo, vamos derrotar o ódio com amor, isso tudo veio desses partidos, né? Começou assim, essa onda começou de fato com o Podemos, com o Siriza, com o próprio bloco de esquerda em Portugal, né? Que foi, que são os partidos aí, vamos dizer, do centro do capitalismo, não de todo capitalismo, porque tem também os Estados Unidos, né? Mas, tipo, da Europa, né? Os países que tiveram, esses partidos que surgiram ali e começaram a exportar essas ideologias para o resto do mundo, né? Com base muito nisso que você falou também, que é bem interessante, emblemático, de como que funciona a mentalidade política da pequena burguesia, né? com base na ocupação de nichos de mercado, né? Não é uma coisa assim que você tem um programa, tem esse discurso que está fazendo sucesso aqui, vamos embora aqui, aqui que a gente vai ganhar o nosso mercado, né? Mas é interessante porque mostra também uma, assim, por um lado uma tendência ainda confusa, né? Mas, de qualquer forma, uma tendência à radicalização da população, e, por outro, mostra o, o que é, o como a gente, o imperialismo, prestando atenção nisso, né? Ele acaba impulsionando também, dando uma certa força, assim, para esses partidos, para eles funcionarem meio como uma panela de, aquela tampa da panela de pressão, né? Para liberar um pouco a pressão. O Sinlis, ele é um caso clássico, assim, muito exemplar de como que funciona isso. o exemplo que você citou do PSOL aqui é muito interessante porque você vê as guinadas adultas do partido que representam bem esse, esse grupo social, essa classe social que tem nesses partidos aí a sua expressão, mas que também, por outro lado, conforme a crise vai se acentuando e a demagogia desses partidos vai se revelando, a tendência é a gente ver essa, esse esfacilamento, esfacilamento desses partidos, né? A gente viu o caso do Sirisa que chegou mais longe, mas o PSOL, o Unidos Podemos também, agora passa por uma crise retumbante aqui e no momento em que as tendências aqui, radicalização da Espanha são capturadas já não pela esquerda, mas pelo Vox, né? É, o Podemos, né, que se apresentou como uma alternativa, ele, ao invés de ele realmente mostrar uma alternativa dos trabalhadores, que era uma alternativa verdadeiramente antissistema, né, ele acabou servindo, né, ao próprio imperialismo espanhol, né, como o Assad falou, como um, porque é um amortecedor da crise, porque se fosse um partido, né, que realmente fosse uma saída, apresentasse uma saída, tudo, né, ele, ele capitalizaria ali aquela indignação popular, tudo, para organizar os trabalhadores contra o regime de conjunto, era essa, essa daí era a missão do Podemos, mas justamente pela sua própria origem pequeno-burguesa, pela sua direção pequeno-burguesa, de professores universitários, tudo mais, né, com uma ideologia, né, que, uma ideologia até mesmo estranha, né, a classe operária, o próprio Podemos aí também é um partido digitário, né, o César falou, né, Unidas Podemos, ele acabou servindo, se transformando, na verdade, em um apêndice, né, do regime político totalmente decadente aí, da Espanha, ao invés de aproveitar, né, essa decadência do regime espanhol para derrubar esse regime, tudo mais, organizar os trabalhadores, esse partido que tanto, né, criticava o regime, criticava o PSOE para ser uma alternativa ao PSOE, foi se integrando cada vez mais, participando das eleições, entrando na via institucional, na via institucional, na via institucional, até que foi formar governo com o PSOE, né, ajudando a salvar, pelo menos, momentaneamente, o regime político espanhol, porque a Espanha, né, vive uma crise política institucional enorme, não se consegue, antes do PSOE entrar, do Podemos Entrar ali, junto com o PSOE, junto com a Esquerda Unida, né, da qual faz parte o Partido Comunista Espanhol, antes deles entrarem no governo para formar o governo com o PSOE, tinha passado, acho que umas duas eleições aí, ou três, duas, acho, que foram inúteis, porque não se conseguiu formar governo, e por isso que teve que se chamar uma outra eleição, e depois uma outra eleição, até que o Podemos apareceu ali como sustentador do regime espanhol, formando o governo com o PSOE, né, que é uma espécie de PSDB, na verdade, do, da Espanha, né, apesar de ter uma base ali de trabalhadores, é um partido, assim, que o apoio deles mesmo é a burocracia sindical mesmo, não a base dos trabalhadores, e é sustentado aí pela ala esquerda dos que defendem o regime político espanhol, né, e o Podemos foi ali ficar na, como um apêndice do PSOE no governo espanhol, como o governo espanhol mesmo do PSOE não ganhou credibilidade nenhuma, o que aconteceu foi que o Podemos foi perdendo credibilidade, né, cadê aquele partido ali que tanto falou para a população que era uma alternativa ao regime, que era uma nova política, que era um partido antissistema, tudo mais, formando o governo com o PSOE, que é um partido da ordem. E sabe o que eu acho interessante analisar também, Vascão? A gente vê essas coisas assim, a coisa do discurso de professor universitário, né, com as devidas considerações, porque a gente sabe que não existe unanimidade no meio, nós temos aqui alguns professores universitários também no partido, mas a classe pequeno-burguesa, vamos colocar de uma maneira mais precisa, porque tem essa discurseira assim que chega no primeiro momento, quando você não tem muita experiência política, você fala assim, pô, esses caras estão expressando aqui uma radicalização, tem uma coisa que é meio revolucionária aqui, né, mas uma vez o PSOE nem mesmo conseguiu tomar conta do governo, seu partido majoritário na esquerda espanhola, e ainda assim ele já entrou num processo de se adequar ao centro político e assim, ele se recusou de maneira irresoluta, né, eu estava procurando aqui a palavra, mas ele se recusou terminantemente a ser mesmo um partido da radicalização da população espanhola, de ir atrás dos trabalhadores para mobilizar mesmo as massas, né, mobilizar que seja então a pequena burguesia mais empobrecida, mas de apontar mesmo para um caminho diferente do que aquele regime já combalido da Espanha oferecia, não fizeram absolutamente nada disso, né, mostra uma certa psique aí, um padrão político da esquerda pequeno-burguesa que se revela também em diversos outros exemplos históricos e atuais também, mas que ilustra também essa coisa da pequena burguesia quando começa com um discurso muito radical que a gente não deve levar muito a sério isso, né, o que a gente até coloquei aqui no começo do programa que chama muito atenção o fato de que toda aquela radicalidade oral cai por terra agora justamente quando o Vox começa a crescer na Espanha e o Pablo Iglesias que era o combativo ultra-revolucionário agora ele vai se afastar da vida pública e vai lá curtir o salário de professor universitário dele que está muito longe da realidade como o César falou aqui da realidade da esmagadora maioria da população espanhola aí o Podemos né que o Podemos na verdade o Podemos ele queria ser um PSOE mas não tem a base social do PSOE ele queria ser uma social democracia mas na verdade não dá mais para ser uma social democracia porque a social democracia é um fenômeno anacrônico né assim como o PSOL quer ser um PT ou um bloco de esquerda quer ser um partido socialista o próprio Siriza quer ser um partido social democrata grego que era justamente o partido do o 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 era ela era a esquerda do regime político grego né e era quem assim como o PSOE na Espanha governava o país ali para 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 a burguesia como como a crise acabou com demolindo né esses partidos do regime o PSOE o Podemos ele ele foi ele se apresentou desse jeito mas não tinha bagagem para ser isso daí né e e uma outra coisa né o o o Podemos ele é o símbolo dessa esquerda é identitária dessa esquerda pequeno burguesa né e a gente comprou aqui com o bloco de esquerda com o Siriza mas uma coisa interessante justamente por ele não ter esse apelo popular tudo ele não conseguiu voar assim como o Siriza e o bloco de esquerda ou então como o PSOL aqui no Brasil mas parte é integrante desse mesmo fenômeno é o Bernie Sanders e o Jeremy Corbyn nos Estados Unidos e na Inglaterra só que por que que o Bernie Sanders e o Jeremy Corbyn conseguiram é ter um resultado melhor do que o o PSOL do que o Podemos etc que eles ao contrário do Podemos e apesar de não terem em alguns casos uma retórica tão radical né eles eram apoiados pelas massas né o Jeremy Corbyn foi eleito líder do partido trabalhista através dos sindicatos os sindicatos ingleses votaram nele para ser o líder do partido trabalhista e o Bernie Sanders se apoiou também em um movimento de massas né das mulheres da juventude dos trabalhadores norte-americanos apesar de a política em geral né é ser igual a política do Podemos né só que a base social importa muito nesse sentido no entanto o o Jeremy Corbyn e o Bernie Sanders eles também apresentam uma tendência ao ostracismo aí político que a gente acabou de ver com o Sirisa primeiro que assumiu o governo da Grécia fez uma política de total entrega do país para os banqueiros né traindo a sua o seu eleitorado e do que o Podemos agora né chegando ao governo com a com o vice-primeiro-ministro o Pablo Iglesias e agora despencando o Bernie Sanders ele tá perdendo o presídio que ele tinha ao apoiar primeiro nas eleições de 2020 o Joe Biden e depois pela continuidade aí do seu apoio ao governo Biden e o Jeremy Corbyn na campanha para primeiro-ministro contra o Boris Johnson né ao invés de ele radicalizar atender né as exigências das massas da sua base ele capitulou vergonhosamente fez uma política uma uma campanha direitista isso daí também teve o seu teve o seu as suas consequências aí que ele foi chutado aí para fora da liderança do partido trabalhista britânico também né então a tendência que a gente vê da pequena burguesa eu acho que junto com isso daí Vasco tem também aquela questão que é que é a seguinte né o como você disse o Jeremy Corbyn ele foi amplamente apoiado pelos sindicatos ingleses né e a própria burguesia inglesa ela a própria burguesia do do Reino Unido ela jogou todas as suas fichas contra o o Jeremy Corbyn né até inclusive partes do próprio partido trabalhista durante as eleições saíram aí do do partido momentaneamente começaram a apoiar o Boris Johnson logo após as eleições também armaram a ideia de que o Corbyn estava destruído que ele tinha sido um demônio não sei o que antissemita né toda aquela história por ele ser a favor da Palestina deram um golpe dentro do partido trabalhista colocaram o Keir Stermer que é um direitista no controle do partido mas você vê que a própria burguesia ela joga contra isso daí porque sabe que ele que é um setor apoiado pelos trabalhadores de alguma forma né o Bernie Sanders também nos Estados Unidos ele tem esse o apoio dos trabalhadores né inclusive teve um golpe um golpe de Estado não mas um golpe dentro do partido democrata durante as prévias do partido para que ele não fosse eleito aí o candidato do partido democrata às eleições nos Estados Unidos né mas o que você vê quando você olha para um partido como o Podemos como o Siriza e como até o próprio PSOL é que ele serve aí como uma espécie de a própria burguesia apoia esses partidos em uma certa medida para justamente minar a social democracia né para justamente minar as organizações dos trabalhadores que teriam alguma chance eleitoral alguma coisa do tipo né como a gente viu na época da crise na Grécia né a crise não acabou né mas naquela época que a gente vê nos noticiários a população grega saindo às ruas batendo na polícia com uns pedacinhos de pau que eles que eles têm nas manifestações né nessa época a gente via que a própria imprensa internacional pintava o Siriza como uma uma solução para os problemas né o próprio Podemos também teve isso daí e aqui no Brasil quem teve aí a oportunidade de acompanhar as eleições para prefeito em São Paulo pôde ver por exemplo que o Boulos que agora é colunista da Folha ele teve assim um um amplo destaque nesses jordais da burguesia para poder minar o PT né ou o Bernie Sanders e o Corbyn ele já não tem isso daí justamente pelo apoio dos trabalhadores que eles recebem em seus países né é uma coisa rapidinho né o a gente falou aí de partidos semelhantes ao Podemos né a Siriza o bloco de esquerda e o pessoal mas o o Podemos ele é muito expressivo aí essa crise do Podemos porque o Podemos ele influenciou né significativamente a esquerda pequeno-burguesa latino-americana muitos o o Boulos né o Boulos ele se inspirou bastante no Pablo Iglesias e no Podemos né ele já falou publicamente ele falou né exatamente e acho que nas eleições de 2018 ele criou um movimento eleitoral chamado Vamos né que é claramente né uma imitação barata aí do Podemos o Podemos as cores de a cor do Podemos é milais né que todo mundo que acompanha a esquerda já viu vários grupos aí esquerdistas principalmente feministas usarem o lilás né não é mais vermelho por que que é o lilás e não é o vermelho justamente por causa disso porque não tem essa ligação com as massas trabalhadoras né é um partido nitidamente e intrinsecamente pequeno-burgues né essas cores lilás verde laranja amarelo púrpura magenta qualquer coisa é menos vermelho é rosa é marrom tudo ninguém usa esses que não querem usar o vermelho a gente vê muito isso no Chile né essa esquerda pequeno-burguesa aí é no Chile que tenta né tem um movimento de características revolucionárias no Chile mas a esquerda que temos lá essa esquerda igual podemos lilás verde rosa branco tudo mais né com a política igual na Argentina é a mesma coisa e no Brasil né o Podemos também surtiu efeito engraçado é que o partido aqui no Brasil inclusive fundaram um partido chamado Podemos só que um partido da direita né mas talvez tenha seu sentido né na Venezuela tem um partido chamado Podemos também que é uma pseudo esquerda só que o partido fundado em 2002 né existe uma sabedoria nisso que talvez a gente não esteja captando né esse Podemos aí do Alvaro Diz né pois é e e aí o que acontece com o Podemos e a sua influência na América Latina é mesmo que não tivesse uma influência como ele tem na América Latina e na Esquerda Latino-Americana mas é uma é um sintoma né da crise da esquerda pequeno-burguesa no mundo inteiro né a gente falou do Sirisa do dos demais aí do PSOL tudo né o mundo inteiro da esquerda pequeno-burguesa tem essa crise porque ela não está à altura dos acontecimentos ela não tem ligação com a classe trabalhadora né o que ela quer é ser um um apêndice do regime né não consegue até o momento né evoluir para entender que não tem como você realmente desenvolver uma política sem um apêndice do regime o regime está em decadência se você se agarrar a esse regime você vai cair junto com ele né foi o que aconteceu aí com o Podemos foi o que aconteceu com com o Sirisa é o Podemos ele foi uma expressão assim bem bem deturpada distorcida da polarização política na Espanha né mas justamente para ele ser uma expressão distorcida sem ele ter as bases trabalhadoras tudo não conseguiu polarizar por outro lado a extrema direita né ela polarizou e continua polarizando a gente viu aí o Vox principalmente com o crescimento exorbitante de zero passou para 52 cadeiras no parlamento espanhol né em votações aí nas comunidades autônomas nas prefeituras o Vox foi assim avassalador para um partido que não tinha nenhuma representação institucional e hoje o Vox na Espanha com a política do fique em casa da esquerda que não foi só aqui no Brasil mas no mundo inteiro né ninguém saiu na rua na Espanha por parte dos partidos de esquerda a extrema direita no entanto saiu né aproveitou esse vácuo e a pandemia representa isso que a esquerda ficou fora da rua mas na verdade a esquerda ficou fora da rua a maior parte do tempo nesses últimos tempos aí né e quem preencheu esse vácuo e vem preenchendo a extrema direita e o Podemos né no meio de um de um crescimento tão grande aí da extrema direita sem polarizar com a extrema direita porque não tem condições desistiu até porque essa política aí de ser apêndice do regime não dá frutos institucionais a burguesia também não quer o Podemos né não quer um partido fraco aí que não tem ligações com a burguesia também que existiu e deixou no vácuo né toda essa esses votos pra pra direita ganhar aqui nos Estados Unidos o Bernie ele ficou popular com duas medidas concretas era saúde pra todos e aumento do salário mínimo e isso ele conseguiu não só democratas como republicanos também era uma demanda do do trabalhador americano e o partido democrata usou o Bernie pra eleger o Biden e quando o Biden foi eleito a primeira coisa que eles votaram foi que o salário mínimo não ia aumentar e continuaram com as com as grandes empresas farmacêuticas ganhando muito dinheiro com a saúde então hoje já a gente já vê o público que votou no que queria votar no Bernie votou nas pessoas que ele apoiou que estão no congresso já traídas sentindo traídas pela esquerda que aqui nos Estados Unidos é o partido social democrata mas o o o Assad falou do de espantalho a imagem que me vem na cabeça é o o Lula e o Fernando Henrique né aquele filme um morto muito louco trazendo das 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 trevas uma pessoa que que simplesmente abre caminho pro trabalhador olhar e falar se ele decidir voltar com Bolsonaro depois de ver o Lula com Fernando Henrique quem que vai criticar é é esperado alguém alguma parte do da dos eleitores terem essa essa então o e na Espanha né o aquele partido ali que era alternativa se aliou com o Pedro Sanches né se aliou com o PSOE e perdeu completamente a a legitimidade ali de reivindicar que que era o partido do popular tudo né e aí a extrema direita ganhou com isso né o Vox ganhou com isso o Vox a extrema direita em várias partes do mundo tem ganhado com isso daí da esquerda se prender ao regime porque o regime ninguém gosta o povo trabalhador não gosta do regime político e dos seus personagens e a esquerda pequena vai lá e se prende esses caras como é o caso do Pablo Iglesias e do Podemos deixa o terreno livre para a extrema direita e aí o Vox cresce cresce bastante cresce com várias várias manifestações nazistas mesmo abertamente franquistas com as salvações franquistas com todos os símbolos franquistas pedindo a volta aí do franquismo o que acaba repercutindo inclusive nos militares né diante de uma crise enorme da política espanhola com o regime se apodrecendo cada vez mais aparece a perspectiva da burguesia de fazer uso do fascismo né e de impor uma nova ditadura militar na Espanha para segurar ali o regime político e aí a gente vê nos últimos nos últimos meses aí militares espanhóis divulgando cartas em defesa de um golpe de estado divulgando cartas em defesa do franquismo os militares da ativa fazendo saudações franquistas tudo e o governo espanhol enviando inclusive né quatro mil soldados aí para a região de Melídia para conter os imigrantes mas utilizando-se aí de de um aparato muito grande das forças de segurança e colocando o exército na rua né isso daí é de extremo perigo aí né e tem tudo a ver com essa crise política e com o crescimento da extrema direita e a esquerda integrando-se ao regime sem apresentar uma alternativa ao regime né e eles crescem também né Vascão porque finalmente eles se sentem à vontade né a gente está vendo aqui conforme a esquerda faz essas coisas loucas eles vão vendo a teoria do do Morão lá das aproximações sucessivas o cara vai vendo que ele tem espaço que ele pode ir avançando ele vai avançando vai ganhando terreno uma coisa muito o Vasco colocou aqui você colocou agora os associação de eventos teve um que me chamou muito a atenção na eleição da comunidade de Madri né que durante o debate um debate eleitoral lá culpa do César isso o pessoal não sabe mas foi o César mas o Pablo Iglesias ele reclamou das ameaças de morte que ele estava recebendo ameaças de morte lá o clima de radicalização lá na Espanha nesse sentido ele está está tão ruim ou talvez o pior do que estava aqui na época que o que o a extrema direita se levantou para derrubar a Dilma né e ele colocou isso no debate e pediu para a candidata do Vox cadê o nome dela enfim Rócio Monastério pediu para a candidatura do Vox de sobrenome aqui curioso Rócio Monastério comentar o caso assim ele queria uma uma posição mas o é interessante que a extrema direita ela está tão à vontade para fazer as maiores barbaridades que a gente puder imaginar inclusive mandar ameaças de morte para direções da esquerda espanhola que ela se recusou falou que o cara estava mentindo falou e começou assim foi para cima do cara tá ligado ela nem se dignificou dignificou a ela nem se prestou a fazer uma demagogia a respeito do tema como é tradicional do de um político assim que está um pouco acuado com uma situação meio abjeta né não nós vamos para cima mesmo de vocês vocês são banda de covarde mesmo a gente já viu isso e aí o cara pegou e saiu do do debate foi uma coisa assim muito emblemática de como que funciona também a psique essa linha política da pequena burguesia que a população vai vendo isso também né porque aí você tem um embate quem fica por embate é a extrema direita quem tem resolução na ação é a extrema direita e a esquerda é só aquele discurso bunda mole lá que não serve para nada só retórica né e se você pensar bem isso daí faz muito sentido porque a a base social é a mesma né a base social que dá a vazão para a extrema direita e que deu vazão para esse tipo para a esquerda é a pequena burguesia né então é por mais que assim talvez os setores mais importantes não 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 acabei mudando de lado né o cara que aparece lá é inicialmente como o rosto de um partido de de um desses partidos de de esquerda não vá não vá migrar para a extrema direita né a não ser em casos como o do Cabo Daciolo né para quem não se lembra era do Pissol e depois virou se mostrou de extrema direita mas o cara que está em casa e está assistindo lá vamos pensar no auge da crise econômica de 2008 e que chegou a ser meio esquerdista assim do Podemos é o cidadão comum vamos dizer assim é é ele que o cara de classe média que vai migrar para a extrema direita né a extrema direita ela é a base social dela é a mesma pequena burguesia da esquerda pequena burguesa né então eles disputam mesmo esse 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 voto né é a gente vai vendo que essa política de amor de conciliação não leva a lugar nenhum que a gente tem que fazer uma política de luta de classe de de luta nas ruas e e parar com esse oportunismo né da pequena burguesia e eu queria falar eu queria só falar que que sobre esse problema da imigração que que vem desde as tensões pós-coloniais da Espanha como Marrocos Saara Ocidental a gente tem um vídeo tá tá subindo hoje no canal Internacionalismo do companheiro Cláudio de Barcelona que fala mais profundamente sobre o assunto É acho que só pra terminar né só pra não passar em branco já que a gente tá falando da Espanha é interessante só pontuar que o governo da Cataluña teve acordo né depois da terceira tentativa o governo foi formado aí com o Péria Aragonês sendo o novo presidente da Generalitat né a casa do Congresso Catalão e sendo apoiado aí pelo Juntz que é o partido do Puigdemont que que sofreu o golpe de Estado e a CUP que é a candidatura de unidade popular um partido também dessa esquerda pequeno-bruguesa mais ultra-esquerdista né mas que não vai entrar no governo ele vai só fazer ele só vai dar o apoio pra formação do governo e que fez algumas demandas pontuais algumas até interessantes apesar de não ser por exemplo o fim da polícia mas eles vão pelo menos apesar de ser bem capitulador isso que eles vão fazer eles vão desmilitarizar o centro de Barcelona algumas coisas assim que a gente precisa analisar com mais detalhes no no futuro e só pra não fugir muito do tema do do Podemos enquanto tudo tava pegando fogo pra formação do governo a participação mais interessante do Podemos da Espanha o En Comum Podemos a ligação do que o Podemos faz parte foi enviar uma carta pro novo presidente dizendo que ele precisa pedir desculpas pela demora em formar um novo governo porque não se sabe muito bem o porquê mas porque as pessoas precisam de um presidente e é isso essa é a grande participação do Podemos em toda a luta política da Cataluña comum e Podemos são duas palavras que já estão ficando gastas a gente tá vendo o que que é a política deles na Colômbia as Farc aderiram a isso e viraram comunes então a ideia é a influência do Podemos da esquerda pequena burguesa na América Latina decaindo também isso daí é uma fruto da própria polarização do regime porque essa esquerda que muitos pensavam que seria uma alternativa ao regime mas que não é que na verdade é uma esquerda mais ali para centro-esquerda se agarrando ao regime acaba também sendo esfacelada com essa polarização política entre a extrema direita e os trabalhadores bom vamos fala aí Baixer para a gente já terminar eu acho que isso no final também apesar de tudo é um movimento positivo porque deixa a experiência a população vai vendo vai aprendendo e isso abre uma perspectiva também para a esquerda revolucionária que eu acho que é muito positiva para nós abre também para a extrema direita que é o que a gente está vendo na Espanha mas a gente acaba com eles pode deixar os trabalhadores vão aprendendo com a experiência aqueles que se apresentaram como alternativa já não são mais alternativa e as alternativas vão diminuindo a alternativa que vai restar é justamente a mobilização dos próprios trabalhadores de uma maneira verdadeiramente radical organizados nas suas organizações de luta e com isso podendo formar uma verdadeira esquerda revolucionária tanto na Espanha como na América Latina e no resto do mundo isso aí vamos encerrando o nosso podcast o Mundo em Uma Hora a gente volta na próxima segunda-feira às três da tarde ao vivo na C.O.TV o podcast também fica gravado no canal Internacionalismo então vão lá e curtam se inscrevam no nosso canal a gente também tem redes sociais vocês podem seguir a gente curtir as redes sociais do Internacionalismo e até mais valeu Adriana valeu Açade valeu César tchau pessoal até mais Tchau